Bom dia a todos. Nós ainda não temos quórum. Vamos esperar um pouquinho. A Sandra quer trabalhar hoje, viu? Pediu para esperar mais um pouco. Deputado Álvaro, eu espero ou não? Você mandou, eu obedeço. Deputado Álvaro, eu espero ou não? Deputado Álvaro, eu espero ou não? Deputado Paulo César, deputado Paulo Trabalho, deputado Cairo Salim, deputado Wilde Cambão, deputado Coronel Adailton, deputado Júlio Pina, deputado Alisson Lima, deputado Sérgio Bravo, deputado Gustavo Seba, deputado Antônio Gomidi, deputada delegada Adriana Corce, deputado Jefferson Rodrigues, deputado Rafael Gouveia, deputado delegado Humberto Teófilo, deputado Henrique César. Mas, ó, já temos quórum para abrir. Daqui um pouco, coisa acontece. É, deputado Alisson. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberto a presente sessão e convido o deputado Álvaro Guimarães para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Oração pelo rei ideal, diz Salomão. Ao rei, ó Deus, concedei a vossa retidão e a vossa justiça ao filho do monarca, para que ele governe o vosso povo com equidade e os humildes do vosso povo segundo o direito. E os montes levam a paz ao povo e as colinas à justiça. Eu passo a palavra ao senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Perfeitamente. Ata da 58ª sessão ordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 15 horas, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida inicialmente pelo deputado Álvaro Guimarães, depois pelo senhor deputado Lissal Evereira e secretariada pelos parlamentares Álvaro Guimarães e Antônio Gomide. Para fazer a leitura de um trecho da Bíblia, havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Antônio Gomide para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Isto feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário, em exercício, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, submetida à apreciação do plenário, logrou unânime aprovação. O expediente constou a leitura dos processos 0587, oriundo da Secretaria de Estado da Casa Civil, que comunica haver escoado sem manifestação do senhor governador o prazo previsto no parágrafo 7 do artigo 23 da Constituição Estadual, para promulgação do autógrafo de lei 203 de 16 de dezembro de 2020 e 0611 da Governadoria do Estado de Goiás e diversos ofícios em resposta parlamentares. Tiago Albernais, Paulo Trabalho, Hamilton Filho e Virmão de Escovinel, Lucas Calil, Vagra Camargo Neto, Hélio de Souza, Paulo César e Cairo Salim. Declarado o momento oportuno à fase de apresentação de matérias, usaram da palavra os senhores deputados Alisson Lima, apresentando os requerimentos 829 e 830, Carlos Cabral, o requerimento 834, Álvaro Guimarães, apresentando os projetos 466 e 468, de autoria do novo deputado Hélio de Souza, e o projeto de lei 470, na lábora do novo deputado Will de Cambão. Lucas Calil, o requerimento 831 e os projetos de lei 467 e 469. Caio Salim, os requerimentos 832 e 833. E Tales Barreto, os projetos de lei 471 a 474. No momento destinado ao pequeno expediente, ocupou a tribuna o senhor deputado Antônio Gomidi. Logo após, foram colocados em votação preliminar e aprovados como objeto de deliberação da casa os projetos 460 a 465, a ordem do dia constou dos processos 0542, em fase de segunda discussão e votação, aprovado, tendo sido discutido pelos senhores deputados Bruno Peixoto e delegada Adriana Corce, e fizeram encaminhamento de voto os parlamentares Antônio Gomidi e Bruno Peixoto. 1397, 0486, 0495, 0496, 0497, 0575, 0585, 0511 e 3757. Aí ele é pensado o de número 3979, 76 aliás, em fase de segunda discussão e votação, aprovado. 0498, 0498, em fase de segunda discussão e votação, aprovado, com os votos contrários dos parlamentares Antônio Gomidi e delegada Adriana Corce. Esgotada a ordem do dia e nada mais habendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra ordinária para amanhã às 9 horas. Deixaram de participar da presente sessão os senhores deputados Virmontes Cluvinel, em reunião com o Colégio de Presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, Hamilton Filho, doutor Antônio Francisco Oliveira, Henrique Arantes, Henrique César, Paulo Trabalho, Rafael Gouveia, Sérgio Bravo, Vagra Camargo Neto e o Ito Cabão. E, para constar, lavrou-se esta ata que, líder e aprovada, será assinada. Essa é a ata de hoje, senhor presidente. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto... Opa, estou confundindo as coisas aqui, a ata. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada. Vamos passar para o expediente, não é? Não há expediente, senhor presidente. Então, não havendo expediente, o momento oportuno para apresentação de matérias, não temos nenhum parlamentar apresentando matérias, momento oportuno para o pequeno expediente, também não temos ninguém inscrito, não é? Não temos. E eu passo a palavra, senhor primeiro-secretário, para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Não há... Não há coro, não é? Ah, é? Não temos coro para deliberação, apenas 19 presentes. Senhor presidente, deputado Álvaro Guimarães. Eu vejo a dificuldade para realizarmos sessões. Talvez seria bom a gente, esse período que antecedem as eleições, a gente observar e jogar essas reuniões para depois das eleições. A não ser que a gente faça a convocação extraordinária, para que todos os deputados que estão ausentes pudessem comparecer, a gente botar matérias de interesse do Estado e interesse dos deputados. Perfeitamente. Vamos ver quais são as matérias que tem aqui, que são mais importantes, e a gente vai tratar esse assunto aí. Porque, claro, agora, nessas últimas duas semanas que antecedem as eleições, fica um pouco mais difícil mesmo de nós termos coro. Dependendo da urgência das matérias, a gente convoca. Se não, vamos tratar dessas matérias após o período eleitoral. Ontem, com muito esforço, nós votamos alguns projetos de interesse do Estado, de interesse de deputados. Mas hoje, o coro, só chegamos a 19 deputados. Não temos condição de deliberar, porque nós precisávamos, pelo menos, 21 deputados presentes. O que nós tínhamos, informado aqui pela ANEL, da nossa equipe de assessoria, o que nós tínhamos de matérias importantes, tanto da governadoria também, como de deputados, esgotou a pauta ontem. Foram todos votados. Então, creio eu que, nas próximas duas semanas, nós não teremos nada mais importante. Deixando para tratar assuntos de mais relevância após o período eleitoral. Mas nós vamos conversar com o líder de governo, também com os deputados, para nós podermos tomar essa decisão em conjunto. E tem mais uma, né, deputado Álvaro? Esse plenário aqui, sem o doutor Rubens Sardinha, fica vazio, né? Então, nós precisamos esperar ele voltar. Com certeza, se ele estivesse aqui, teríamos o coro suficiente para poder deliberar, para poder votar matérias. Aí, ó, chegou o deputado Amorim Ribeiro, trabalhador. Mesmo assim, nós não temos coro para deliberar, não havendo o coro, eu encerro a presente sessão convocando uma sessão solene. Às 15 horas hoje, de autoria... Você sabe de quem que é? Não tem problema. Está convocada a sessão solene às 15 horas para hoje. Hoje, do deputado Wagner Neto, está encerrada a sessão. Cadê o autógrafo? Obrigado. 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 Obrigado.